Idosos de 87 anos levam um mata-leão de bandidos durante um assalto. Quem traz essa reportagem pra gente é a Carol Matos. O morador de 87 anos, que por segurança não vai ser identificado, chegava em casa com a família quando foi rendido por três criminosos com um golpe de mata-leão. Me agarraram, um por trás do outro, põe uma luva, uma luva grosseira, tipo jardineiro, assim, na boca. Não grita, não grita, não sei o que. Câmeras de segurança flagraram quando o carro preto chega e estaciona em frente ao local. Um assaltante sai do veículo. Ele olha para os lados e, ao ver que a rua está vazia, pula o muro da casa. Logo atrás vão os comparsas. Repare que os criminosos vão para os fundos da residência, na espera pela chegada dos moradores. Voltamos do supermercado, entramos num carro, como a gente normalmente faz. E aí, na hora que nós estávamos descarregando as compras, vieram três. Eles falaram, silêncio, a gente não vai machucar vocês, entra todo mundo para casa. E a porta já estava aberta. Eu falei assim, o que vocês querem? A gente não tem nada. O outro que estava com a minha sogra falou, a gente quer as joias da família. Eu falei assim, eu dou minha corrente de ouro, o que você quer? Não, a gente não quer isso. Então, assim, parece que eles queriam, talvez, um valor mais alto, talvez um pix. A fuga dos bandidos também é registrada pelas câmeras de monitoramento. Quando as vítimas começam a gritar por socorro, os ladrões pulam o muro e fogem no carro, que já estava com um quarto criminoso ao volante, à espera da quadrilha. Sistema de vizinhança solidária em alerta, muros altos, câmeras de monitoramento, guarda particular. Nada disso da Atena tem inibido a ação das quadrilhas, que fazem, cada dia, novas vítimas, aqui na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Só nessa rua em que nós estamos, quase todas as casas já foram invadidas. Eles pegaram minha filha chegando do trabalho aqui na porta, botaram um revólver na cabeça dela, ela estava com um bebê de um ano e meio, fez entrar, e dentro da casa estava minha outra filha, já grávida, no final de gravidez. E para eles, acho que não bastava assustar que ele tinha pego aqui fora, começaram a botar o revólver na cabeça e na barriga da minha filha grávida, pedindo ouro e dinheiro. Para você ter uma ideia, foi mais de 200 mil prejuízos que deram para a gente aqui. É só os guardas saírem para o almoço que eles entram. Então a gente... Obrigado. Obrigado. Obrigado.